Olá queridos amigos, o capítulo 12 de Isaías descreve uma das profecias acerca do reino de Israel. Esta sessão relata uma oração cântico, pois utiliza-se de linguagem poética e paralelismos sintéticos que exaltam o grande Deus de Israel, quando todas as nações poderão louvar ao grande Eu Sou. Naquele grande dia, não haverá distinção de tribos, línguas ou nações, todos indistintamente louvarão ao Senhor. O conteúdo de Isaías capítulo 12 tem uma relação direta com Isaías 11 a 16. Ambas as sessões abrem com a frase, naquele dia, que frequentemente possui conotação escatológica. Enquanto no capítulo 12 o povo ora e agradece por tudo o que a raiz de Gessé fará, em Isaías 11, 11 a 16, o profeta enfatiza o que o Messias fará em prol da nação de Israel. A profecia do 12 se cumpre em três fases, inaugurada, apropriada e consumada. Na fase inaugurada, ela se cumpre na primeira vinda de Cristo, que inaugura o reino de Deus. Todo aquele que creu e aceitou Cristo como seu Salvador, viu as maravilhas que o Messias fez. Vários desses sinais estão descritos no capítulo 11, tais como resgatar os desgarrados de Israel e Judá, receber a todos quanto forem a ele e promulgar a paz entre Judá e Efraim, que são respectivamente representações de Jerusalém e Samaria. Mas, em vista da rejeição do Messias, uma demora abre o caminho para a próxima fase, onde o Espírito de Deus como Consolador, presente e ativo, conduz a igreja até a última fase do cumprimento profético. Na segunda fase, que é chamada apropriada, a profecia se cumpre na vida da igreja. Nesse estágio, o cumprimento se dá através da unificação de todos os povos e nações, louvando ao Senhor, no contexto da pregação do Evangelho e da utilização de meios de comunicação em massa para a proclamação do reino de Deus. Finalmente, na etapa consumada, o cumprimento de Isaías 12 acontece na segunda vinda de Cristo, quando ele resgatará o restante de seu povo, levantará um estandarte para as nações, afastará a inveja entre seus filhos, destruindo totalmente o braço do mar do Egito, por onde os grandes inimigos invadiam, saqueavam e molestavam a Israel. A profecia de Isaías 12 está enraizada na promessa de Deus para Abraão, descrita em Gênesis 12, 2 a 3. Fartiei uma grande nação. A obstinação do povo de Deus em seus pecados ao longo da história tem alterado os prazos divinos, mas não o seu cumprimento final e incondicional. Por isso, naquele grande dia, todas as nações da terra se reunirão e louvarão a aquele que derramou a sua ira em Cristo como nosso substituto. Aqui está a maior demonstração do amor de Deus. Sabe qual? Ele morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, diz Romanos 5, 6. Por isso, os salvos alegres exclamarão, gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Versículo 6. Você é um convidado de Deus para participar desse grande cântico. Por isso, prepare-se. Amém.